Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão, se inscreve no canal, canal crescendo, porque você está me ajudando a crescer, deixa seu comentário, deixa seu like, é importante para a gente ter engajamento. Pessoal, enviaram para mim a data do Edson Davi, não sei se essa data é certa, passaram 25 de fevereiro de 2017, pediram para refazer o mapa do Edson, e assim eu conseguiria ter uma nova visão, mas praticamente o que eu estou vendo aqui é muito interessante, mas é muito parecido com o que eu vi com o mapa que eu fiz do evento, do horário do dia que ele sumiu. Então vamos lá, partindo da premissa, está aqui, partindo da premissa, por que eu fiz duas folhas aqui? Ah, porque eu fiz a revolução, exatamente, esse aqui é a hora, esse daqui é quando ele nasceu, e esse daqui é 2024, tá? Então, partindo da premissa que ele nasceu em 25 de fevereiro de 2017, o Edson é um pisciano, tá? E é interessante porque, que nem a delegada insiste em dizer que ele afogou com todo o respeito a profissional que tem todas as competências necessárias atribuídas aí ao cargo dela. Eu não consigo ver afogamento, eu não consigo ver afogamento. Então, o que aparece aqui é, olha, esse grau aqui, é um grau que quando aparece, eu sei que o meu cliente vai ser preso. Ou preso por pensão, ou preso por, porque desacata a autoridade, ou preso por alguma coisa. Essa criança está presa em algum lugar, essa criança foi presa, ela está presa. E, aquário, pra mim, ó, foi o que eu falei, ó, então ela está presa, ó, inclusive hoje eu gravei o mapa de um ex-presidente e dá esse grau, touro 20. Eu falei, ó, esse ex-presidente corre o risco de ser preso ou alguém da família, está gravado, deve ir ao ar essa semana. Inclusive, ó, o aquário, o aquário, ele rege, o signo de aquário, ele rege a parte elétrica que envolve o coração. Então, ele, assim, em princípio, ele me perdoe, mas ele não está mais vivo. O coraçãozinho dele já não bate, né? A válvula cardiovascular já parou, mas aquário, pra mim, ele é muito significativo porque ele rege a cabeça. Ou seja, ele tentou sair do lugar batendo a cabeça. Não conseguiu, ele tentou. Na minha primeira experiência de mapa, eu vi ele brincando, entrando em um freezer. Inclusive, uma das pessoas falou pra mim, Mônica, será que não houve alguma coisa de colocarem ele no freezer? Pode ter sido. Outra coisa que aparece aqui, que me preocupa, na casa 4, que é a casa do pai, na hora do Edson Davi, é uma espécie de vingança familiar. Isso aparece. Esse escorpião 20 aqui, ó. Esse é um grau de vingança. É um grau de vingança que me preocupa, tá? Essa Vênus, aqui, que é mulher, por exemplo, se o pai, se o pai, se o pai desse menino, se essa mãe do Edson é segunda esposa dele, e ele estava flertando com alguém, alguma coisa do tipo, essa mulher pegou esse menino pra fazer maldade, por causa da atual relação dele. Se esse pai estava saindo com alguma mulher, e essa mulher foi, de algum modo, destratada por ele, foi vingança. Foi vingança de mulher. Porque aparece aqui, deixa eu ver se tem caso de amante. Ai, gente. Acho que tem. Ó, Lilith é a sexualidade da gente, tá? Lilith, né, é a deusa da sexualidade, tá? Num primeiro momento... Aqui, estamos falando do menino, tá? Mas, como eu estou tratando de um caso de morte, a gente está usando a mediunidade, mas a Lilith, ó, é, perdão, a Lilith, deixa eu que eu tenho que colocar o dedo aqui, ó, tá vendo a Lilith, tá vendo esse gêmeo, isso poderia me induzir o pai que ele poderia até ter duas pessoas ao mesmo tempo, ou ele teria passado por duas uniões aqui. Se ele passou por duas uniões, pode ser vingança de mulher. E, e, se esse pai está envolvido, ou esteve envolvido com alguém como professora, teve alguém, isso eu vi no mapa dele também, teve alguém muito doce que pegou ele. Na primeira versão do mapa, ele disse que ele está perdido e queria voltar para casa e alguém levou ele embora. Então, ó, na primeira versão do mapa, o que que eu falei? Ele não morreu afogado. Na versão, eu dei três horários, né? Nas duas versões, ele teria ficado preso num freezer. e outra que ele poderia ter atravessado a rua, tentado escalar alguma, alguma, como é que chama? Algum apartamento vazio e tentou abrir, sabe quando você abre assim a janela e não conseguiu? E ele acabou morrendo de fome, de sede, de alguma coisa. Nessa versão dele, Uma mulher doce também leva ele num sentimento de vingança contra o pai. E o corpo foi parar num freezer. Isso também aparece. Tá? Alguma coisa relacionada, ó, alguma coisa com o pai dele. É uma vingança. E o PX26 aqui, deixa eu ver o corpo. P15, Ai, pai, ó, pai. Vingança, ou pai. Alguma coisa com uma professora. Ai, meu Deus. O Marte, em mau aspecto aqui. E o Quiron trata de algum assunto de sentimento, tá? Enfim. E aqui o mapa me deixa muito claro. Essa criança não morreu afogada. E o Quiron, desse mapa aqui também, ele conta uma história exatamente do tipo, ó, eu tô triste com a minha mãe e com o meu pai porque eles só dão atenção pra criança, pro meu irmão. Isso ele fala. Em todos os mapas que eu monto, eles falam isso, tá? Por exemplo, aqui fala da ida da mãe pro psicólogo. Isso aparece nos dois mapas aqui, ó. Um Júpiter em touro. Isso ele fala. E uma mulher doce querendo pegar e levando embora e colocando a criança no freezer. Ou ele se prende no freezer, aquele touro 20, ou essa mulher doce pega ele por vingança do pai. Então, a delegada tinha que apertar o pai, na minha opinião. Porque tem mais história. É isso mesmo. Eu vou, eu vou na história da professora da escola. É, eu vou na história de algum enrosco do pai ali naquele lugar. Que alguém não é totalmente desconhecido, não. Tem pessoas conhecidas aí, mas não foi afogamento. Não tem grau de afogamento no mapa, gente. Tá bom? Então, é isso. Na verdade, é um mapa muito parecido com o que eu já fiz da outra vez. Só reforçando. Infelizmente, só que nesse mapa agora fica bem claro que eu não consigo ver mais nada do Edson Davi, tá bom? No primeiro mapa ainda tinha uma esperança que não tem mais. Ó, o Nodo já tá na casa 8, né? Que é o desencarno da criança, ó. Netuno na 8, né? Embora Netuno seja o mar, o Netuno na 8 é a morte lá. Então, a morte foi lá. Mas não na praia, porque pra mim praia é escorpião. Ele não morreu na água, tá? Embora, a respeito a opinião da... Eu vejo o Vênus, eu vejo uma mulher aqui com um sentimento de vingança, tá bom? Ou, não digo nem de amor, talvez dívida de dinheiro, alguma coisa com dinheiro. alguma coisa com dinheiro, alguma coisa com ou amor ou dinheiro, tá bom? É, às vezes, às vezes, projetos, processos que mal resolvidos quem paga são as crianças, né, gente? Vou ficando por aqui. Não vou nem falar pra vocês terem gostado, que é a frase que eu sempre termino, tá bom? Gratidão por um dia de justiça que encontrem o corpo da criança. bejodomu. Obrigado.